O acidente aconteceu em Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Fomos fazer um salto de asa delta, e aí a asa delta dela, na hora de pousar, né, a uns 30 metros, mais ou menos, de altura, por conta de desgaste da peça, quebrou e ela caiu muito com o susto total que estava colocando. Ela teve inchaço no cérebro, sangramento interno, fratura exposta no braço, o pulmão dela precisou de dreno, ela ainda segue inconsciente no hospital. O nome dela completa é Verônica Tainara Graça Cruz. Nós estamos fazendo essa vaquinha, organizando essa vaquinha, para conseguir uma UTI aérea. A minha esposa está precisando do tratamento, do tratamento em Brasília. O hospital onde nós estamos aqui é de pronto-socorro, ele não tem esse tratamento. Então o intuito da vaquinha nossa é isso, é a gente conseguir o transporte aéreo, né, UTI aérea. Vamos bancar as despesas e voltar para Brasília.